O bagaço de cana, a gente já sabe, é uma importante fonte de energia que move as indústrias, as usinas no estado de Alagoas. Mas olha só, na cooperativa Pindorama, o bagaço também ajuda produtores do sertão, pecuaristas do sertão, a manter a sua atividade. Da cana, nada se perde. Na usina, ela vira caldo, é transformada em mel, açúcar e etanol. O que sobra do processo volta para o campo ou é aproveitado de diferentes formas. É o caso da vinhaça e da torta de filtro usados na adubação dos canaviais. Olha, na usina, nada se perde, tudo se aproveita. Isso aqui é bagaço de cana. O pessoal aqui do sertão está levando bagaço de cana, que é para fazer a composição da dieta na produção leiteira, principalmente. A bagaço de cana aqui na usina vai para a esteira, vai para a caldeira, vira vapor, vira energia. E, Danilo, é dentro do processo que aqui nada se perde. O bagaço viabiliza a indústria. Hoje já viabiliza novas indústrias e esse ano aqui mudou um pouco a estratégia. Vocês estão retendo um pouco mais de bagaço porque a ideia é que a cooperativa mantenha funcionando a destilaria de milho por mais tempo. Então, o bagaço é estratégico nesse processo. O bagaço, nessa forma, está virando uma estratégia para poder permanecer com essa produção de álcool de milho, diminuir um pouco a comercialização. Mas, do outro lado, tem o WDG do milho também que já veio complementar essa diminuição da venda do bagaço. Da mesma forma que você falou, nada se perde. O bagaço também a gente utiliza como matéria seca em algumas fruteiras. Maracujá, a gente usa também para diminuir a perda de umidade no solo. Mas nenhum produto é tão versátil e importante quanto o bagaço de cana. Ele alimenta as caldeiras, gera vapor e é a principal fonte de energia da indústria em Alagoas. O bagaço também é usado na alimentação animal. Na usina da cooperativa Pindorama, em Coruripe, na região sul de Alagoas, é possível observar a transformação da matéria-prima, a cana-de-açúcar, em diferentes produtos durante o ciclo produtivo até chegar ao bagaço. A Pindorama é uma das poucas usinas de Alagoas que comercializa o bagaço com pequenos produtores de leite. Aqui, encontramos o Adenivaldo Paixão. Há 10 anos, ele transporta bagaço de cana de Coruripe para o município de Maravilha, no alto sertão de Alagoas. Deus cuida de mim, ele está aqui, ó, é nesse caminhão aqui que o Adenival vem para Pindorama 10 anos para cá, guiado por Deus e levando o bagaço lá para a Maravilha. Maravilha, a nossa salvação é esse bagaço aqui para o gado, né? Chega esse tempo, acaba o pasto, aí só tem a vez uma palma, a vez não, a palma não tem, aí sai a gente junta com outra ração e faz ração do gado, né? Em duas viagens por semana, guiado por Deus, Adenivaldo leva de 4 a 6 toneladas de bagaço. Segundo o produtor, a alternativa garante a sobrevivência da atividade leiteira e da agricultura familiar no sertão do estado. Esse caminhãozinho você leva a quanto, Adenivaldo? Rapaz, é média de 4 toneladas, 4,5, 5, até 6 toneladas o máximo, depende, esse bagaço ele varia o peso, depende de onde você pega, esse que a gente vai carregar hoje, ele vai levar em média de 4 toneladas e meia. 4,5, e daqui para a Maravilha você gasta umas 4 horas? É 4 horas e meia indo aqui para a carregada e quando eu venho 3 horas e meia e 3,40 mais ou menos. Então é uma viagem por dia? Uma viagem por dia. O ciclo de produção na Pindorama mostra que de fato nada se perde da cana. Hoje, explica o Danilo, tudo é aproveitado. Dessa forma a gente atende a todo mercado, né? Então o bagaço não seria diferente. Então dessa forma a gente atende tanto o pessoal do sertão como os associados também daqui da Redondeza e dessa forma a gente consegue também aumentar uns 3 meses a mais aí com a produção de álcool de milho. Dessa forma também a gente vai atender também com a comercialização do WDG e também do milho produzido. O bagaço que alimenta as caldeiras e gera o vapor na Pindorama é o mesmo que mantém viva a determinação e a esperança de pequenos produtores de leite no sertão de Alagoas. Não é mesmo, seu Adenival? Essa aí é a salvação da gente lá, do gado, né? E da gente também que então não fosse... A gente perdeu o gado e a gente sobreviveu de quê lá? A gente sobreviveu a maioria da agricultura, né? Do gado, essas coisas, né? Então, maravilha, é o sertão de Alagoas. Cidade conhecida por muitas e muitas histórias, mas produtora de leite tem aqui uma conexão com a Pindorama. É, é uma parceira da gente, né?